Era uma festazinha de uma criança de dois anos lá em Tiberi. Eles mataram, chegaram atirando, mataram um dos convidados em frente de todo mundo. Foram cerca de cinco disparos de arma de fogo no rosto. Isso aconteceu lá em Tiberi, lá em Santa Rita. Teve correria, imagina o corre-corre. Teve correria, os suspeitos fugiram. Uma testemunha relatou à nossa equipe momentos de terror que vivenciaram em uma festa de aniversário de uma criança de dois anos. O homem foi fuzilado no aniversário de criança, não cortaram nem o bolo. Cadê aqui? Vai lá. Era para ser uma festa linda, para um menino que estava completando dois anos, na noite do último sábado no bairro de Tiberi 2, em Santa Rita. Mas, de repente, o aniversário virou um local de crime. Tava tudo normal, tava todo mundo brincando, curtindo a festa, as crianças não pulam a puli, cheio de criança no salão, cheio, tava cheio, muita criança no salão. Um rapaz que tava lá no meio do salão foi e disse, corre, corre. Quando ele disse, corre, não disse o que era. Quando a gente olhou, já tava o cara tirando uma vítima. E todo mundo saiu correndo e depois ele saiu correndo também. E tinha um comparsa do outro lado da rua, na moto, esperando ele. O homem atingido foi Lindenberg Batista da Silva Júnior, de 25 anos. Ele era conhecido como o Mago da Lander. Estava na festa como convidado, acompanhando a esposa, quando dois homens em uma moto chegaram. Um deles entrou e foi em direção à vítima. A festa infantil estava acontecendo nesta casa de eventos. Testemunhas informaram que no momento em que tudo aconteceu, várias crianças estavam próximas ao Lindenberg Batista Júnior. O atirador se aproximou e efetuou vários disparos à queima-roupa. Chegou um rapaz com um capacete branco e adentrou dentro da festa, já com a arma na mão, tachada. E de repente, quando ele entrou dentro do salão, levantou o revólver, apontou o revólver. Pensamos que era assalto. Quando vimos, aí ele já foi em direção à vítima. E disparou cinco tiros na cabeça da vítima. O motivo a gente não sabe. Até agora a gente está sem saber o que foi o motivo. Nas redes sociais, a esposa da vítima fez esta postagem, momentos depois da morte do marido. Me ajuda, meu Deus, cuida de mim daí. A polícia ainda não localizou os responsáveis pela morte de Lindenberg. E não sabe a motivação para o crime. Cinco disparos atingiram o rosto da vítima e ela veio ao alto no local. Os disparos foram efetuados a uma distância próxima do rosto da vítima. Não tinha sinais de que outros, nem disparos aleatórios no local foram feitos. De fato, foram bem direcionados para a vítima. Para quem testemunhou tudo, agora segue com o trauma deixado pelos criminosos. Depois disso, eu não sei nem se eu vou mais para a festa de criança. A gente está tudo traumatizado. E a própria dona também disse que não sabe se faz mais aniversário lá. A gente não está a merecer de, de qualquer momento, vir bala, churrada de bala, sem merecer, né? Se tivesse atingido uma criança, a tragédia tinha sido maior se tivesse atingido uma criança. Porque tinha criança demais, perto dele tinha muita. Então, se mata-se na igreja, no aniversário de dois anos, você viu aí a cena aí. O bolo, acho que não chegou nem a ser cortado ali, tá? O refrigerante que a gente mostrou a imagem, já estava gelado da imagem aí. Chegou, disparou cinco vezes na vítima aí. Muita criança no local, felizmente o papai do céu permitiu que não fosse nenhuma criança atingida aí. Ó, aniversário de dois anos de idade. Deixa eu fazer uma pergunta, vamos jogar a real. Hoje em dia você não fica cabreiro não. Onde você está, o local é aberto. Antigamente se fazia aniversário em casa, abria as portas, era tudo aberto. Botava as calçadas no meio. Hoje em dia, infelizmente, está chegando a época que não dá mais não. Não dá mais para fazer isso mais não. Então, cinco disparos de arma de fogo no rosto, tá? A investigação vai continuar aí. Ó, no final de semana, deixa eu tratar aqui agora.